Oi pessoal, eu sou a Yara Oliveira e eu estou de volta para a segunda parte do artigo sobre modulação métrica no contexto do jazz para o batera.com.br. Se você não sabe do que eu estou falando e nem do que eu falei porque você não viu meu artigo anterior, clica nesse link aqui que você vai ter acesso ao artigo e ao vídeo para te esclarecer um pouquinho mais do que a gente já viu e do que a gente vai ver hoje, certo? Se tiver dúvida, sugestão, crítica, qualquer coisa assim, pode mandar para mim no meu face, no meu e-mail, enfim, fique à vontade. Então hoje para essa segunda parte a gente vai ver as modulações 5 e 7, então a gente vai ter modulações ímpares em cima de uma base par, o que dificulta um pouquinho para a gente, mas vamos lá, vamos começar com o 5. O primeiro lance do 5 é a gente soltar o nosso metrônomo que está, lembrando, semínima a 120 em 4x4 e a gente conseguir encaixar um 5x4 dentro de um 4x4, ou seja, 5 semínimas dentro de um espaço de 4 semínimas. Vamos lá! Repita isso bastantes vezes até você se sentir completamente confortável e se você achar que você está fazendo direitinho o encaixe do 5 no 4, bora para a próxima etapa. Próxima etapa, 4 compassos de 4 e 4 compassos de 5 alternando. Vamos lá! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, bora para a próxima etapa, que é o desafio do chimbal no 2 e no 4. Repito que no 4 por 4, ok, a gente só toca o chimbal no 2 e no 4. Agora, no 5 por 4, a gente vai de novo, como a gente fez com a pontuada e o 6, assumir essa nova métrica como se fosse um 4 por 4 também. Esse novo 4 por 4 vai estar agora a 140 bpm, que é um pouco mais rápido do que o nosso bit inicial. Então, a gente vai ter a sensação de que a gente está correndo um pouquinho, beleza? Então, o passo vai ser o seguinte, a gente vai fazer três contagens diferentes dessa vez. A primeira contagem é contando cabeça de tempo, um de cada compasso. A segunda é contando todas as semínimas de cada métrica. E a terceira é contando as duas em 4 por 4. Tanto o 4 por 4, 120, quanto o 4 por 4, a 140. Então, vamos lá. Chimbal no 2 e no 4, três contagens diferentes, alternância de 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Em dois, três, quatro. Beleza? Quando você se sentir confortável e entender de verdade o seu groove de 5x4 como sendo um 4x4, vamos passar para a próxima etapa, a última etapa, que é colocar a nossa colcheia swingada na condução. Então agora a gente vai ter uma sensação mais completa ainda da modulação métrica. Mesmos passos, soltou o metrônomo, só que agora a gente vai acrescentar essa colcheia swingada. Vamos lá! 1-2-3-4-2-4-2-5-4-2-4-2-5-2-5-4-6-3-4-2-5-4-3-4-2-5-4-5-5-6-2,5-3-6-2-5-5-2-5-5-2-5-2-5-2-5-2-5-6-2-7-3-4-2-5. 1-2-5-2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Nessa etapa, eu sugiro que você separe essas três contagens em três exercícios diferentes e independentes. Pratique bastante cada um deles, principalmente esse último, que é na contagem dos dois 4x4 diferentes. E pratique cada um separadamente, até você ter independência suficiente para ter a liberdade de passar de um para outro sem parar e poder ir e voltar nas contagens sem problemas. Certo? Então, agora vamos para o 7. O 7 vai ser a mesma coisa do 5, só que a gente agora vai encaixar um 7x4 dentro de um 4x4. Ou seja, 7 semínimas no espaço de 4 semínimas. Então, vamos lá. Beat rolando, a gente encaixa 7 semínimas nesse beat. De novo, faça isso bastantes vezes até você encaixar direitinho esse 7x4 para poder ir para o próximo passo. O próximo passo é alternar 4 com o passo de 4 e 4 com o passo de 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, para o terceiro passo, a gente vai voltar com o nosso desafio do chimbal no 2 e no 4. Então, a gente vai assumir essa nossa métrica de 7x4 como se fosse também um 4x4. Esse novo 4x4 vai estar agora a 200 BPM, que é quase o dobro do nosso beat inicial. Então, a gente vai estar com a sensação de quase dobrar o beat. Certo? Então, a gente vai ter de novo esses passos, os 3 passos das 3 contagens diferentes. Só a cabeça de tempo, todas as semínimas e os 2 4x4 cada um no seu beat. Certo? Então, vamos lá. Chimbal no 2 e no 4, alternância do 7 e do 4, 3 contagens diferentes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, ficou seguro com isso? Entendeu direitinho o 7x4 como um 4x4? Vamos passar para a última etapa, que é colocar a nossa conchê swingada na nossa condução, para a gente ter essa sensação completa do groove e mais completa ainda da modulação. Então, os mesmos passos, só que agora colocando a nossa condução swingada. Vamos lá! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tchau. Imprecisões no começo são normais, porque a gente está tratando de um 7, que é um empar grande, dentro de um 4. Então ficou impreciso no começo? Não tem problema, continua, vai insistindo no fim do estudo, isso aí vai estar perfeito. Então a gente encerra com esse 7, essa nossa sessão de início de estudo de modulação métrica no contexto do jazz. Nos próximos vídeos eu vou trazer abordagens mais musicais, outros tipos de exercício, vou trazer referências musicais para vocês ouvirem, bateristas também, que fazem bastante modulação métrica, enfim, vou trazer várias coisas diferentes para a gente poder praticar isso de outras formas. Pegando esse gancho, eu queria relembrar vocês da ideia de praticar como se vocês estivessem tocando. Faça da sua bateria e da sua sala de estudo o seu palco. E outra coisa, se você já tiver amigos ou tiver uma banda, tiver baixistas, pianistas, sopreiros, enfim, pessoas interessadas em estudar, chama essa galera na sua casa, façam experimentos, pratiquem, baixem fazendo walking junto com a sua modulação, um sopro fazendo tema em quatro e você conduzindo na modulação, enfim, comece experimentando isso, que a partir disso a gente vai ter muita coisa para falar nos próximos artigos, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tido bons estudos e tenham bons estudos agora com esse novo exercício. Até a próxima e muito obrigada!